A partir de agora você pergunta e a gente responde ligue e participe no ar respondendo aos ouvintes Bem queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando ao ar com o nosso programa, o programa Respondendo aos Ouvintes Você pode e deve participar conosco pelos nossos mais diversos meios aqui O primeiro é o nosso telefone fixo, 3386-1400 A Cheilinha já está aguardando a sua ligação, 3386-1400 Você pode também participar conosco pelo telefone celular, através do aplicativo WhatsApp Que é 984-86-7633 984-86-7633 Através do nosso site da Rádio Rio de Janeiro, que é o radioriodejaneiro.am.br Você pode também ouvir e ver através do nosso vídeo E também através do Facebook oficial da Rádio Rio de Janeiro Você pode entrar no site da Rádio e clicar no ícone Rádio Rio de Janeiro Entra no site da Rádio e clicar no ícone do Facebook E lá você vai ser conduzido, vai ser direcionado para o Facebook da Rádio E você pode ouvir e participar conosco através desses meios Estamos todos aguardando a sua ligação, a sua pergunta Pedindo desculpas antecipadamente por não poder responder a todas Hoje, porque não temos tempo hábil de responder a todas as questões Felizmente, tem muita gente participando E não há como, mesmo só do WhatsApp, não há como atender todos Então a gente sempre deixa para a semana seguinte E sempre começa o programa da semana seguinte Com as perguntas anteriores As perguntas que ficaram Por isso, participe conosco Compartilhe aí o nosso site Mas não compartilhe em público, não Convide os seus amigos Escolha lá os amigos para aumentar a nossa audiência Aumentar o número de pessoas Que podem ouvir a mensagem do Cristo Que devem ouvir a mensagem do Cristo Os nossos convidados da tarde de hoje Para quem está no Facebook, já viram O Djalma Santos, que está sempre conosco aqui E hoje a Miranda Que alterna com o Antônio de Pado Semana passada o Pado esteve aqui Hoje a Miranda Maria de Fátima Miranda Vasconcelos Está conosco aqui Para conversar um pouco Corresponder a vocês Sobre as questões doutrinárias E eu vou começar Me permitam aí os ouvintes Respondendo ao nosso amigo José Antônio Lá de Rocha Miranda José Antônio, nós temos falado isso aqui Algumas vezes Já falamos algumas vezes Sobre o tema Vou lembrar aqui os nossos ouvintes O tema do médium de Umbanda Que normalmente Durante os trabalhos da Umbanda Ele ingere uma quantidade grande De bebida alcoólica E não fica alcoolizado Ao final dos trabalhos Nós lembramos aqui Que não somos umbandista Não conhecemos Plenamente A doutrina Umbanda Nós não temos literatura Pelo menos eu não tenho Que trate da Umbanda Quando nós falamos aqui Falamos por dedução Em função do que conhecemos Da doutrina espírita Lembramos aqui Que os espíritos Podem perfeitamente Anular esse efeito alcoólico O efeito do álcool No médium No paciente Naquela pessoa Que está ali naquele momento Lembramos até Aqui o Antônio E o Djalma Lembrou Que Jesus transformou A água em vinho Então os espíritos Poderiam perfeitamente Transformar Uma bebida alcoólica Em água E ficar com o teor alcoólico E o médium Beber apenas Ficar apenas Com a parte líquida E lembramos Que alguns médiums Não todos Alguns médiums Também usam A bebida alcoólica Fora dos trabalhos É claro que não Estamos generalizando Em absoluto Isso seria Uma hipocrisia Seria uma Deslealdade Da nossa parte Afirmar Que todo médium De umbanda Ingere bebida alcoólica É claro que não Conhecemos médiums Que não ingerem Absolutamente Nenhuma gota de álcool E trabalha Com esse sistema Como médium Não umbanda E não fica alcoolizado Ao final dos trabalhos Em função Do que dissemos Dessa Possibilidade Dos espíritos Anularem O efeito alcoólico Da cachaça Enfim Ou qualquer outra bebida Que o médium ingerir Esperamos Poder Ter contribuído Com as pessoas Que tinham dúvidas Sobre isso E ter esclarecido Recebemos até Uma notícia De uma Uma crítica No e-mail Dizendo que nós Estávamos aqui Sendo preconceituosos Não estamos Respeitamos Falamos plenamente Todas as doutrinas Falamos aqui Todas as religiões Inclusive Eu já falei aqui Inúmeras vezes Vou repetir É melhor Ser um bom ateu Do que um mal religioso Sempre mencionei aqui O Betinho Que era um ateu E disse É muito mais cristão Do que eu Eu, Valdemir Então Não temos Nenhum preconceito Eu sempre sugiro Busque um tratamento espiritual Na sua igreja No seu templo No seu de Umbanda No seu de Candomblé No seu templo evangélico No seu templo budista Enfim Onde você Gostar Onde você Militar Onde você Sentir bem Mas não temos Com toda certeza Nenhum preconceito Em relação A Umbanda Ou a qualquer Outra religião Esperamos Por favor Encerrar esse assunto Em termos Dessas dificuldades Sim Não podemos esquecer Que na casa espírito Nós lidamos com água fluidificada Já tomamos conhecimento De situações Onde a água fluidificada Teve a cor alterada E o sabor Então os espíritos Atuam no fluido Eles podem De maneira que Nós desconhecemos Tecnicamente como Isolar Tanto parte Do perispírito Do médio Quando está ali envolvido Em determinadas situações Quanto alterar A substância Que ele está ingerindo Mas não podemos Esquecer o seguinte A médio Ela hoje Pode não beber Hoje Hoje Eu não uso bebida alcoólica Mas eu já bebi E quando eu bebi Eu bebi porque gostava Eu deixei de gostar? Não Eu continuo gostando Só que hoje Eu não uso Porque não me interessa mais Entendeu? Então Mas isso não é ofensa a ninguém Claro Não é ofensa a ninguém Em absoluto Ok Vamos então começar Respondendo as questões Que ficaram aqui Da semana passada Que é essa do Zé Antônio Lá de Rocha Miranda Foi feita hoje Foi feita hoje aqui Pelo telefone A Cheilinha ali Joma A Ana lá da Pavuna Pergunta se uma pessoa Que sofre de obsessão Pode trabalhar na mediunidade E ela faz uma segunda pergunta O Espírito de Verdade Realmente é Jesus? Bom São duas perguntas Duas questões Da nossa irmã Ana Da Pavuna A primeira pergunta A resposta é não Uma pessoa Que está sofrendo Um processo obsessivo Não pode trabalhar na mediunidade Ela precisa ser tratada Exato Ela precisa ser tratada A mediunidade É uma atividade mental E a obsessão também É um corrosivo mental Então as duas coisas Não se combinam É necessário Que faça um tratamento Quando estiver completamente curada Aí ela passa Ainda assim Tem que passar Para um desenvolvimento mediúnico Não pode entrar direto Para trabalhar Em uma mesa Primeiro passa Por um processo evangélico Juntamente com um processo De desenvolvimento mediúnico Para depois então Atingir a fase mais madura Que é a fase do trabalho Da verdade de serviço Chamada a verdade de serviço Essa é a resposta Da primeira pergunta A segunda pergunta Tudo indica que sim Que seja Jesus Porque deixou claro O Kardec fala Na voz do Consolador Na respeito do Consolador Que Jesus seria Um desses espíritos evoluídos Que participou Da confissão da doutrina espírita E ele seria Mas a Maria Para adentrar mais A Maria está com Um texto ali No livro A caminho da luz Emmanuel afirma Que Jesus é o espírito Da verdade Mas Kardec No capítulo 6 Do Evangelho segundo o Espiritismo Quando ele vai falar Do Cristo Consolador Na instrução dos espíritos Tem Advento do Espírito Da Verdade Só vou ler um trecho Do primeiro parágrafo Porque são três comunicações Dos itens 5, 6, 7 e 8 Aliás Venho como outrora Aos transviados filhos de Israel Trazer-vos a verdade E dissipar as trevas Escutai-me O Espiritismo Como fez antigamente A minha palavra Tem que de lembrar os incrédulos Que acima deles Reina a verdade A imutável verdade Quando ele coloca assim A minha palavra Ele está personificando Não é? Quando ele diz Venho como outrora Aos transviados filhos de Israel Quem veio aos israelitas Foi Jesus Então essa é a mensagem De número 5 Ele escreve O Espírito da verdade Depois diz Venho instruir Consolar os pobres Aí você vai ler O Espírito da verdade Essa colocação Do capítulo 6 Deixa claro Mas Emmanuel Categoriza isso No livro A caminho da luz Lembrando Ana e ouvintes Que quando Jesus disse Eu e o Pai Somos uno Jesus Não se disse Deus Ele se disse Numa sintonia Perfeita com o Pai Eu estava ouvindo Esse final de semana Eu tenho o hábito De ouvir palestra Durante o final de semana Pelo Youtube E estava ouvindo Uma palestra Do Divaldo Franco Nesse final de semana Não sei qual Eu pego lá Qualquer uma Lá do Youtube Vou ouvir E ele diz Que existem Centenas de espíritos Na falange Doutor Bezerra De Menezes Que atendem Como Bezerra De Menezes Então ele atende Ele atende aqui Atende na Espanha Atende em Portugal Atende na Argentina Atende em diversos países Ao mesmo tempo Porque centenas de espíritos Uno Com Bezerra Não são Bezerra São unos com Bezerra Dentro dessa ideia Do Cristo Consolador Concordo com Emmanuel É claro que eu tenho que concordar Com Kardec Eu não vou discordar deles Naturalmente Mas também levanta a hipótese De espíritos Uno com o Cristo No mesmo nível De elevação Com o Cristo Se apresentarem Como Cristo Porque eu e o Pai Somos uno Diz ele Mesmo não sendo Deus Mas se apresentou Para ensinar As coisas de Deus Então Admito A minha opinião pessoal Por favor Minha opinião pessoal Admito também Que outros espíritos De altíssima elevação Podem se apresentar Compõem as hostes do Consolador Exatamente Que compõem as hostes do Consolador Exatamente No livro Paulo e Estevão Tem um momento Em que Paulo está conversando Com Estevão E Jesus fala Que deixaria Estevão Junto a Paulo Para auxiliá-lo Em certas situações Em alguns momentos Nós confundimos Estevão com Jesus Perfeito E não é Jesus que está falando Com Paulo ali É Estevão Que está falando Em nome de Jesus O livro Paulo e Estevão Realmente explica isso Bem Deixa isso bem claro Então Fátima Para você A Jupiara Lá de Madureira Ela diz Eu sou espírita Mas fui muito rebelde Tive três derrames E com isso Fiquei com sequelas O lado esquerdo Paralisado Tenho me sentido Muito triste E gostaria De uma orientação De como posso Melhorar E me redimir Quanto a rebeldia É peculiar Todos nós Agora Se você Sobreviveu a três derrames E está conversando Com o dobro Não fique triste Você tem muito Para agradecer a Deus Não é E ficar feliz Porque no segundo derrame A maioria Não resiste No terceiro Então é quase impossível Não é Então busca fazer A sua fisioterapia Continua fazendo O culto do evangelho Se você não faz Inicia Não é Busca um grupo espírita Tem determinados núcleos Que trabalham Com tratamento de cura Como o Frei Luiz O Tupiara O André Luiz O André Luiz Então busca A orientação Também na casa espírita Porque junto Uns com os outros Nós nos fortalecemos Mutuamente Se você está Afastada da casa espírita Retorne a ela Mas não fique triste não Quando vier a tristeza Lembre de agradecer Porque sobreviver A três derrames É muito socorro É com toda certeza E lembrando Jupiara Que o trabalho Pode ser também Mental Não precisa ser Só um trabalho físico Porque senão Os paralíticos Os tetraplégicos Enfim Estariam em possibilidade De trabalhar espiritualmente E não estão Todos nós Podemos trabalhar Em termos espirituais Com a sua mente Você pode Perfeitamente Fazer prece Você pode Vibrar positivamente Você pode Conversar Você pode Aconselhar Você pode Com toda certeza Trabalhar muito E a redenção Vem através do trabalho Ninguém se redime Sem trabalho Eu costumo Brincar aqui Dizendo que O único lugar Onde o sucesso Vem antes do trabalho É no dicionário Porque o S Vem antes do T Mas está Fora do dicionário Primeiro trabalho Depois sucesso Concorda Edgelman? Concorda O trabalho Não só é a maior Fonte de renda material Como é também A maior fonte De renda espiritual Perfeito Então passando aqui Ao Benevides De Duque de Caxias A multiplicação Dos peixes Dos pães E da água Em vinho Como a doutrina Explica isto? Ouvi dizer Que a coisa Não é bem objetiva E sim Um simbolismo O Benevides Não é só Um simbolismo Pelo menos Na nossa maneira De entender Ressalvando Obviamente A maneira de entender De outras pessoas Mas não é só Um simbolismo O fato O fato Benevides É que com o nosso No nosso estágio Evolutivo Como espírito Nós não entendemos Um por cento Um Zero vírgula Um por cento Do que existe Em termos de leis espirituais Quando Jesus Anda sobre as águas Por exemplo Como? E a lei da gravidade? Como fica? Nós não conhecemos O fato é A possibilidade De espírito Do nível De Jesus Fazer Sim Isso Transformar A água em vinho Multiplicar Peixe Multiplicar Pão Isso não é Só um simbolismo Só que nós ainda Temos uma enorme Dificuldade em entender Porque somos Benevides Aí eu gosto De usar a primeira pessoa Eu sou Ainda muito Terra a terra Eu sou ainda Muito pequeno Para entender A obra de Jesus Impossível Para mim Hoje No meu nível De evolução Entender Jesus Eu tento Segui-lo Tento Mas na minha Humilde Humílima Posição Porque sou ainda Muito pequeno Para entender isso Mas Sei Que isto É possível A gente vê isso Estuda Lê Percebe Em reuniões Mediúnicas A gente sabe Na materialização Kardec colocou Isso aí De materialização De Né De De elementos Transportes De De material Físico De um lado Para o outro Como se dá Os espíritos Dizem que eles Envolvem Uma pedra Por exemplo No fluido Universal Fluido De corvo Universal Ele transporta Mas como? Eu não sei E não temos ainda Palavras Para entender isso O André Luiz Nos seus livros Sempre diz Não existem Palavras Para definir isso Não existem Palavras Para explicar isso Como é que eu vou Explicar uma coisa Se não existe Palavras No nosso vocabulário Que possa explicar isso Então ele faz Uma analogia Ele dá um exemplo Ele faz um paralelo Para a gente entender Eu entendo assim Benevides Pode ser que eu esteja errado Mas é assim que eu entendo Como você entende? Olha eu Estudei isso muito tempo Coloquei até Eu estou com dois livros Um deles é Multiplicação dos pães O importante ali É a pergunta de Jesus Porque essa ideia de milagre Ela é antiga Tão antiga quanto o homem E ainda hoje as pessoas Acreditam que seja milagre Mas o milagre é algo Que fere as leis E as leis não podem ser feridas As leis da terra São para todo mundo Inclusive para Jesus Então o que ocorre É o seguinte Tudo está na pergunta Eles levam a Jesus Um problema O povo tem fome É só ler o texto E Jesus pergunta Os dois apóstolos Que tem? Ele pergunta O que eles tinham Para oferecer Isso é sete pães E sete peixes Jesus então Toma daqueles pequenos valores Repartos em pequenos pedaços E dá para a multidão Estaciou a multidão E ainda sobrou Então nós temos que ver o seguinte Será que Jesus teria multiplicado os pães Se ele não contasse com a ajuda Com dois pães e dois peixes Isso é a primeira pergunta A segunda pergunta Os pães daquela época Era do tamanho do de hoje Pequenino? Não Porque a minha mãe na hora Fazia pão de quase um metro Entendeu? Outra coisa A multidão que se fala naquela época Não era a multidão Jesus pegava em pequenas vilas Com trinta e poucas casas Eu acredito que a multidão Seria de trinta pessoas no máximo Então os sete pães grandes Daria perfeitamente Outra coisa Nem todos estavam ali Só pela comida Nem todos pediram o pão Muitos ali estavam pelo pão espiritual Pela palavra de Jesus A gente vê isso até nos aniversários Tem alguns que avançam na mesa E outros ficam lá atrás Não é isso? Não observam isso? São os gulosos, os glutões Então há uma série de fatores Que contribuem para que não haja o milagre Para que não houvesse o milagre É, milagre com certeza não existiu Não existiu O que existiu foi uma afinidade Uma consonância com o que o Cristo pediu E eles forneceram Valdir Isso não gosta de entender Jesus A percepção de Jesus Vai além de tudo Que nós podemos imaginar Com certeza Em Jesus Encerram-se os processos Para nós Partir do nada Ele jamais partiria Porque o fluido cósmico universal Está em tudo E ele tem como atuar sobre ele Mas para os incrédulos Seria interessante Procurar conhecer um pouco de Sai Baba Sai Baba Ele materializa o vibhute Ele materializa o vibhute Do nada Não Do fluido cósmico universal O Divaldo Pereira Franco Quando esteve com ele Narra Que veio e trouxe um vidro Com um pouco de vibhute E aqui uma amiga precisou E ele cedeu uma parte E colocou no vidrinho Quando ele retornou Para olhar o vidro dele Ele estava na mesma porção Cheio de novo Então o Sai Baba Ele conhece a técnica E sabia como Quando foi perguntado Ao Chico Xavier A respeito do Sai Baba Ele falou Ali está um grande avatar Então para nós Jesus pode tudo sim Na terra Ele só não tem o objetivo De atender nosso orgulho E nossa vaidade Perfeito Ok Jaqueline Benevides Um abraço para você A Jaqueline Lá de Nova Iguaçu Fátima Faz uma pergunta aqui Sobre cachorrinho Cachorrinha com você Sempre que a gente fala em cachorrinha Que animal A gente lembra da Fátima Fui socorrida Por alguns aí na espiritualidade Com certeza Passar para a Fátima Ela disse Ontem assisti um filme Segundo ela O nome do filme É quatro vidas de cachorro De um cachorro No qual o cão Reencarna várias vezes E no final Volta a ser do seu primeiro dono Embora eu saiba Que é uma obra de ficção Gostaria de saber a opinião Da doutrina espírita Isto é possível A reencarnação de um cachorrinho E voltar para o mesmo dono Pergunta a Jaqueline O cachorro É um princípio espiritual Está em evolução Precisa ligar-se ao corpo físico Para que ele também evolua E nós Quando chegamos à condição de espíritos Todo o condicionamento do nosso corpo Enquanto princípio espiritual Desenvolvemos em corpos de animais Mas na época Nós não éramos espíritos Como compreendemos De raciocinar De logicar De discernir Então o princípio inteligente Ele tem a jornada dele Então ele vai se ligar Vários corpos sucessivamente De acordo com o tempo E a necessidade individual deles E a orientação Daqueles espíritos superiores Que dirigem A jornada evolutiva deles Nessa automação Para a evolução deles Então é possível Ele ter retornado ao dono O Chico narra várias histórias Tem uma que ele narra Que um dos bichinhos desencarnados Estava do lado Brincando com um cachorrinho novo Que ele tinha ganho Tem outro momento Que ele narra Que estava na rua E encontrou um filhote E Emmanuel falou Este aí É tal cachorrinho Que retornou E tem outro episódio Onde ele identifica Um determinado bichinho E nele Vê um determinado bicho E nele identifica Um dos seus Um dos seus bichinhos De estimação Então é possível É Só seria impossível É um cachorrinho Animar o corpo De quatro cachorros Ao mesmo tempo Quer dizer Um princípio espiritual Na condição de cachorro Animar o corpo De quatro cachorrinhos Ao mesmo tempo Isso aí não seria Porque ali já está A individualidade É o que nós vamos encontrar Naquele filme Buda o Iluminado Que dá aquela ideia De que aquele espírito Vai animar dois corpos físicos Ao mesmo tempo Então essa bipartição Não existe A individualidade Não se perde Agora reencarnar E voltar para o dono Isso aí pode acontecer sim Ok Jaqueline Um abraço para você Já uma Helena Lá de Nova Iguaçu Ela faz aqui Umas questões Interessantes Que devem ser Analisadas aqui Com bastante Cuidado Com bastante amor Minha família É um pouco complicado Vivem fazendo fofocas Um dos outros E às vezes Até brigam gravemente Eu me afastei Bastante deles Pois vivia triste Com essa situação De acordo com a doutrina espírita É errado Eu me afastar Das pessoas Que me fazem mal Mesmo que sejam Da minha parentela familiar Olha minha querida amiga Errado não é Mas existem outras soluções Se você tiver condições Se tiver assim Uma estrutura forte E puder usar o silêncio O recolhimento A prece O culto lá Claro que se você estiver Perto dela Você vai ajudar melhor Mas existem situações Que não dá A pessoa não tem estrutura E tem que se afastar E aguardar Mas se você tem Essa estrutura Se você conhece Alguma coisa Doutrina espírita Ou de alguma religiosidade E puder ajudar É muito mais fácil Você ajudar Estando perto Que estando longe Agora se você sentir mal Sentir enfraquecida Fragilizada Diante dessa situação Né? Dessas aberrações caseiras Aí não tem outra saída A não ser você se afastar Se estruturar melhor E voltar Numa outra ocasião Né? Ou então De longe também Pode mandar a prece Fazer a prece Silêncio é um negócio todo Tá? Mas o ideal É que se permaneça Perto Na medida Que possa se auxiliar Mais Nem que seja perto Do coração Helena Com certeza O coração O corpo pode estar distante Mas o coração O coração precisa estar longe Ok O Michel já colocou Uma musiquinha ali Pra avisar Que acabou o tempo O tempo é que passa Muito rápido Eu nem vi Mas nós voltaremos Em alguns minutos Um abraço Até já Você está ouvindo Pela Rádio Rio de Janeiro O programa Respondendo aos ouvintes Muito bom ter você Mais da tarde Acompanhe o programa Vozes da Casa de Francisco Acolhimento Levada ao ar Pela instituição espírita Que presta um serviço De hóspede E atua em parceria Com o Instituto Nacional Do Câncer Inca É destinada A hospedagem E amparo De pacientes oncológicos Em cuidados paliativos Sem possibilidade De cura física A apresentação De Eduardo Soutini Novo Ensino Médio Quem conhece Aprova Eu quero fazer jornalismo Eu quero ser professora É o que eu amo Eu quero um curso técnico Pra já poder trabalhar Agora Com o Novo Ensino Médio Você tem mais liberdade Para escolher o seu futuro De acordo com a sua vocação Quem conhece O Novo Ensino Médio Aprova Já é assim Com 72% dos brasileiros Segundo pesquisa do Ibope Acesse MEC.gov.br E saiba mais Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso A Rádio Rio de Janeiro Precisa de você Com sua opinião E análise Para trabalhar Na melhoria Da programação Da rádio Está em nossa página No Facebook Uma pesquisa de opinião Junto aos nossos ouvintes Você não levará Mais do que dois minutos Para responder Visite a nossa página No Facebook Rádio Rio de Janeiro 1400 AM E encontre naquela página Do Facebook O seguinte destaque Você poderia dedicar Alguns instantes Para responder O meu questionário Basta clicar Naquele local Do Facebook Que você será levado A primeira pergunta Do questionário São apenas 10 Não é preciso Escrever nada Bastando apenas Clicar nas opções Apresentadas Agradecemos Agradecemos muito A sua participação E solicitamos Que nos ajude Nessa divulgação O resultado Dessa pesquisa Irá melhorar Os nossos serviços Para todos vocês Você pode ser vencedor E atualizá-los Para isso Envie preferencialmente Seus dados Para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Ou ligue Para 0 operadora 21 3386 1404 Ou 3386 1422 Informando Nome Conforme cadastrado Em seu boleto De contribuição Número do CPF Telefone Endereço Completo Concep A data De nascimento E o e-mail A Rádio Rio de Janeiro Agradece Sua colaboração Bem amigos Aqui é Célio Berron Estou organizando Um passeio Para São Lourenço No próximo mês de agosto Nos dias 11 12 e 13 Iremos participar Da tradicional Festa Agostina Junina Dentre outras atrações Que aquela cidade Nos oferece Não perca Este passeio Maravilhoso Ficaremos hospedados No Alzira Parque Hotel Reserve sua viagem Conosco Ligue já Para 24815751 Tratar com um geni Não perca Este Belo passeio Rádio Rio de Janeiro No ar É super astral E bom humor É a rádio Que me faz companhia No meu dia a dia É sensacional Rádio Rio de Janeiro É um show Construindo um mundo melhor Levando alegria Para o seu coração No pique da emoção Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro É um show Construindo um mundo melhor Levando alegria Para o seu coração No pique da emoção 13 horas e 30 minutos Voltamos a apresentar Respondendo aos ouvintes Bem, queridos amigos, queridos ouvintes Estamos de volta Estamos de volta com o programa Respondendo aos ouvintes Eu, Valdir Cruz E os nossos amigos de E Maria de Fátima Miranda Vasconcelos A nossa Vasconcelos Que está aqui Respondendo aos ouvintes Voltando então A responder aos ouvintes Mas agradecendo Antes o pessoal do Facebook O Jorge Luiz Está sempre conosco A Sônia Grimaldi A Carmen Lúcia Rocha Obrigado também O Júlio Não vou falar O seu sobrenome não Júlio Não me atrevo A falar esse sobrenome aqui Qualquer coisa Adora o Djalma E a Miranda Obrigado O Jorge Luiz do Carmo Também obrigado A Cláudia Marcia Veiga Também nos ouvindo Estando conosco no Facebook Muito obrigado A Adelaide Lá de Nova Friburgo Na Escuta Jussaya Santiago Também Muita gente participando conosco Dividam aí Contribuam Convidem os amigos Para participarem conosco Do nosso programa Para que eles possam Também ouvir A mensagem Do Cristo Vamos voltar então As nossas questões aqui Que ficaram da semana passada Mas vou responder aqui Ao Raimundo Lá de Piratininga Ele faz uma questão aqui hoje Pelo WhatsApp Como explicar Indivíduos Que se denominam Ateus Ô Raimundo Nós falamos aqui Isso aqui também Há umas Duas semanas Se não me engano Sobre uma senhora Que perguntou aqui Por que tantos jovens ateus Por que Primeiro Na minha opinião Por favor Os dirigentes Ou boa parte Dos dirigentes religiosos Não se mostram Efetivamente religiosos Como deveriam ser Não se mostram Cristãos Como deveriam ser E isso dá Um mau exemplo Mas como explicar O mal O ateu Raimundo Como explicaríamos Qualquer outra coisa Por que que você É Flamengo Eu sou Botafogo Você é Vota num candidato Eu voto no outro Por que que um faz uma coisa O outro faz outra Nós temos a nossa liberdade A nossa livre escolha E Deus não nos obriga A acreditar Nem nele Deus não nos obriga A acreditar em Deus Acreditamos quando queremos Quando quisermos Quando deduzirmos Que isso é importante Como nos ensina A doutrina espírita Acredite Mas saiba Por que você está acreditando Então quando nos esclarecem Fica mais fácil E aí Raimundo Eu já disse isso aqui no ar Vou dizer mais uma vez Eu fui ateu Por muitos anos Até que alguém Me emprestou um livro Chamado Nosso Lar Aí quando eu li Eu entendi Falar assim Agora eu aceito esse Deus Mas aquele Deus anterior Eu não aceitava Um Deus da desigualdade Desigualdade social Desigualdade de nascimento Desigualdade de tudo Que Deus é esse? Quando me explicaram Através do livro Nosso Lar O processo de reencarnação Lá Isso faz sentido Aí eu entendi E aceitei Mas tem outras pessoas Que leem o livro Que leram o livro E acham que aquilo é ficção Ok? Respeitamos Como respeitamos Dissemos anteriormente Todas as opiniões Acho que é por aí Raimundo Alguém se dizer ateu Não é inferior a ninguém Betinho era ateu E fez muito Então o fato de alguém Se dizer ateu Não quer dizer Que não possa ser Um homem de bem Eu conheci um que dizia Eu conheci um que dizia Eu não acredito em nada Graças a Deus Sou ateu Graças a Deus Então responde aqui O Márcio Lá de Belfo Roxo De Joma Ele diz que estava no quintal E era mais ou menos Meia noite E veio na minha direção Veio um espírito De uma mulher Na minha direção E virou Em um corredor E nem falou comigo Foi Foi bom Pois eu já estava Até sem voz A pergunta é Será que esse espírito Pode ser conhecido Meu Ou só estava passando Pelo quintal Sem pedir licença Do quintal da casa dele Olha meu querido amigo Márcio Os espíritos Podem se materializar Mas só podem ser vistos Por um sensitivo Por um médio Você com absoluta certeza É um médio Clarividente O médio que vê Agora a situação do espírito O nosso aqui do Valdir Falou ainda há pouco Cada um tem sua liberdade Ele poderia estar passando Simplesmente por ali Sem nenhuma ligação com você E você ouviu Porque você é evidente Ou então ele quis se mostrar Agora não pode ter sido Um companheiro conhecido Seu, um parente Porque senão você Teria identificado Não é? Agora os espíritos Gostam de se mostrar Eles querem mostrar Até para apresentar Uma ideia de que a vida Continua do outro lado Não é? Eles querem se apresentar Para mostrar Que existe uma outra vida Que depois da morte A vida continua Então você não deve Se preocupar com isso E o espírito Não precisa pedir licença Para passar pelo quintal de ninguém Ele está livre Claro Nós é que não estamos Nós temos regras aqui Agora o espírito A regra dele é outra Ele está no espaço Então ele está dentro do espaço Ele não está Num local circunscrito Como nós estamos Nós estamos Eu estou aqui numa sala circunscrita A sua casa é um espaço circunscrito Agora o destino do espírito É o espaço Está em uma outra dimensão Outra dimensão Com toda liberdade Agora você só viu Porque você é médico Você precisa procurar Uma casa espírita E se informar O que você deve fazer E orar por esse companheiro Porque ele está precisando de oração Paulo nos disse Que nós estamos cercados Por uma nuvem de testemunhas No livro Voltei Entre tantos Voltei Pela mediunidade Chico Xavier O irmão Jacó Ele vai narrando Ele desencarnado E ele vai narrando As pessoas que estão Caminhando na rua Cheia de bolsa Tal, tal, tal Aquelas pessoas Não registaram a presença dele Mas eles estavam ali Exato Então não tem nada De mais nisso Márcio E como disse Jaume O espírito Precisa pedir licença Para passar Ele está em uma outra dimensão Ele não está Não está fazendo mal nenhum E até se estiver fazendo mal Seria permitido Teria sido permitido Porque nós estamos Ou você estaria Na mesma sintonia dele E de repente Nem ouviu Sim, claro De repente O espírito Nem viu você Bem lembrado isso Miranda Nádia Lá de Irajá Estou estudando Adulterno espírita E fui convidada Para a educação mediúnica Por ter desdobramento E ver alguns momentos Ver alguns espíritos Porém na hora da prática mediúnica Não sinto nada na mesa Fico com vergonha Pois meus amigos de estudo da mesa Dão passividade E eu nada O que fazer? Pergunta a Nádia De Irajá É, o desdobramento em si Nádia Todos nós desdobramos Com sono físico Então o desdobramento É um fenômeno anímico Nem sempre o desdobramento Está ligado à mediunidade Né? Agora se você faz parte Dessa reunião Não fique aflita E estar presente Num momento como esse É levar o pensamento Em oração E é contribuir Com os bons espíritos É uma excelente contribuição Nádia Você está ali Orando E você está doando Fluido Mesmo que você não saiba Claro Se você estiver de boa vontade Se estiver disposta a doar Você estará doando Fluidos Para ajudar nos trabalhos Há espíritos que chegam ali Que necessitam Desse socorro Dessa proteção Valdene E a oração No momento de De uma reunião mediúnica Ela é imprescindível Porque às vezes Parte dos integrantes Daquela reunião Estão digladiando Com os espíritos Às vezes o espírito Está conversando E quem está ouvindo Em vez de orar E pedir inspiração Para quem está conversando Com ele Fica contestando Fica argumentando Fica digladiando mentalmente Às vezes o doutrinador Está em uma linha De raciocínio Conversando E a pessoa Em vez de pedir inspiração Para que ele seja feliz Na abordagem Também fica discordando O doutrinador Então estar presente Nesta hora Em oração É contribuir Com toda certeza E lembrando Nádia Nádia Você fica com vergonha Por que vergonha? Eu fiquei 15 anos Pois é 15 anos O Dioma ficou 15 anos Esperando lá E não recebeu nada Não foi nenhum espírito Eu fiquei vários anos Numa mesa Nunca recebi nada Então Não tem nada de mais E trabalhei durante muitos anos Aprendemos muito Aprendemos muito E ajudei muito Com toda certeza Aprendemos muito Aqui pelo Facebook De hoje Como é que é o nome Da nossa amiga aqui Gostaria de saber Ela não colocou o nome aqui? Não colocou Gostaria de saber Se possível No caso de sonhar Que está chorando E acordar chorando Por conta do sonho O que seria? Olha minha amiga Nós já temos conversado aqui Várias vezes Sobre sonho Sonho é simbólico Sonho é simbolismo Não dá para dentro De uma situação dessa Eu dizer O que significa isso? Mesmo dentro De uma sessão De psicoterapia Onde profissionais Estudam isso Onde buscam isso É difícil explicar Em função do simbolismo De cada sonho Então não dá para dizer O que a gente pode aqui Seria levantar Alguma hipótese Muito provavelmente Você encontrou Com alguém Que estava com saudade Ou alguém Que você fez mal E se sentiu envergonhada Pode ser um encontro espiritual Pode ter sido Tá? Mas também Não estamos afirmando o ser O fato é que Sonho é sempre simbólico Os espíritos nos dizem Alguma coisa lá E nós entendemos aquilo literalmente Eles usam uma metáfora E nós trazemos aquela metáfora Como verdadeira Como literal Decodificamos com as nossas tintas Exatamente Eles contam uma parábola E nós trazemos aquilo como verdade É a parábola do semeador Nós vamos sonhar Que tem alguém semeando Não tinha ninguém semeando Era só uma parábola Jesus contou uma historinha Os sonhos normalmente são assim Dentro de uma análise psicoterapia Pode-se discutir isso Mas ainda assim São só hipóteses Tá bom? Um abraço pra você Djalma A Maria Beatriz Ladiolaria Ela disse Ontem assistiu uma palestra Num determinado centro espírita E o tema era Família Misericórdia de Deus Dentro do tema Foi falado sobre a necessidade De se reencarnar Em um determinado grupo familiar E da necessidade De termos paciência E termos resignação Como vivenciar situações difíceis Sem nos perder Na nossa evolução Pergunta Maria Beatriz São várias perguntas Vamos à primeira Na primeira você fala A respeito da reencarnação No grupo familiar De um modo geral As informações que nós temos É que os espíritos Reencarnam realmente Dentro do grupo familiar Pode ocorrer reencarnações Fora do grupo familiar Mas de um modo geral Reencarnam dentro do grupo Trocando de posições Pai vem como filho Depois vem como esposo Vai se trocando Mas sempre com aquela união Dentro do grupo familiar E a melhor maneira É o procedimento Dentro do grupo familiar Porque o que ocorre Dentro do grupo familiar Ocorrem muitas distorções Totalmente necessárias Como mal humor Azedume Implicância Crítica destrutiva Temos que evitar tudo isso Dentro do grupo familiar É importante buscar harmonia Dentro do grupo familiar Harmonia entre o casal Entre os filhos Pais com o filho Filhos com os pais Irmãos com irmãos Porque isso é que vai dar Uma estrutura forte Para que essa família física Possa se transformar Numa família espiritual A finalidade da família física É se transformar Numa família espiritual Com o tempo Vamos ganhando estrutura Ganhamos moral Ganhando ética E vamos nos transformar Numa família espiritual E a partir dessa família espiritual É que se forma uma outra família A família universal Mas começa com a parte física A parte física É muito importante isso Então o respeito aos pais Começa com respeito aos pais Muitos filhos não gostam disso Não querem aconselhamento Eu acredito que os conselhos do pai Mesmo que o conselho não seja bom Ele é útil Com certeza é útil Porque existe uma intuição Precisa de a mãe A mãe tem intuição feminina Uma intuição fortíssima E essa intuição Parte dos animais Se formos observar os animais Uma galinha com seus pintainhos Toda Mais selvagem Eu vejo muito o mundo animal Aquelas onças pintadas Aqueles ciclos Mas o carinho que ela tem Com aqueles animais O jacaré é fêmea Os jacarezinhos Quando eles são chocados Eles são chocados Fora da água Lá na areia E eles não tem condições De vir rápido pra água E muitas vezes São assaltados do caminho São pegos pelos predadores O que faz a mãe? Enche a boca de jacarezinho E vem até o lago E abre a boca E ela com aquela boca enorme Não consegue machucar Nenhum dos jacarezinhos Vê o carinho de uma mãe jacaré Então é interessante Essa harmonia Dentro da família Temos que estruturar Uma família forte Uma família harmônica Que possa dar resultados Para a família espiritual Beatriz Maria Beatriz Me permita aqui Uma adendo Aqui a fala do Do Djalma E uma lembrança Lá do Santo Agostinho Questão 919 De Bíblia dos Espíritos Sugiro a você Que Leia toda noite Toda noite Essa questão 919 Tanto a 919 Quanto a 919a E passe a aplicar Aquilo que o Agostinho fazia Que o Santo Agostinho fazia Ele diz Quando eu era encarnado Eu fazia assim Eu acho que você vai ter Acho não Com toda certeza Você vai ter possibilidades De evoluir um pouco mais Mas não se preocupe muito com isso Ao invés de porque Eu quero evoluir Eu vou evoluir Faça o bem Nós evoluímos naturalmente A partir do momento Que fazemos o bem Valdini É importante também Em qualquer relação Não esquecer Que o outro é o nosso irmão Claro O pai, a mãe, o filho É irmão Nos merece o respeito E a dignidade de pais Porque tem uma função Ímpar em nossa jornada É uma missão Mas nessa vida de relação Junto com a família Junto a família É não esquecer Que o outro é o nosso irmão E tem necessidades E dificuldades Semelhantes a nossa Perfeito O Antônio Lá de Padre Miguel Faz uma pergunta aqui Que a gente não dá Para responder O Antônio Ele pergunta Se o problema da vista De Chico Seria prova Prova ou expiação Não podemos Honestamente Antônio Responder isso Afirmativo Para você É isso ou aquilo O que nós sabemos Como lembra Como lembra O de Jalma Uma missão Eu vou para lá Para trabalhar Mesmo com sacrifício Mas eu vou divulgar Os ensinamentos de Jesus Mas é só Uma opinião Tá bom Antônio A gente não fica Não dá para Fazer uma afirmativa Para você aqui O Fabiano Lá de Japeri De Jalma Jalma não Agora é a Fátima É a Fátima Que responde aqui A gente tem uma pergunta Sobre a personalidade No movimento espírita Ah sim De uma personalidade No movimento espírita Quem foi Ivone Amaral Pereira Verdade que foi suicida Em outra encarnação Abraço a todos Especialmente um abraço Para o senhor de Jalma Obrigado A dona Ivone Ela narra isso Né Nos livros que ela escreve Ela teria cometido suicídio Três vezes seguidas Ela vem narrando episódios Os livros dela Procura ver a lista De obras de Ivone Pereira E procura ler Tem o livro Sublimação Tem livros onde ela narra episódios Onde ela cometeu suicídio Lá no Tejo Ela vai narrando Um a um Mas na internet Tem vídeos Da Sandra Ventura É uma estudiosa Da obra da dona Ivone Vale a pena você conferir Ela foi suicida sim Mas foi alguém Que nesta última encarnação Contribuiu bastante Para o socorro Tanto dos suicidas Quanto daqueles que sofrem assédio Para suicídio O Fabiano Ela está lembrando Eu vou lembrar aqui O Cavaleiro no Mier Sim Os dramas da Bretanha Tragédia de Santa Maria Tragédia de Santa Maria Que é a fala dela Da reencarnação É o Cavaleiro no Mier Drama da Bretanha E nas voragens do pecado Se não me engano São esses três livros dela Mas é muito interessante Os livros da Ivone São fantásticos E vale a pena sim Você ler Ressurreição em vida Também Muito gostoso Com o Leão Tostói Leão Tostói Além do famoso Memórias do Suicido Tá bom Um abraço para você Marisa de São Gonçalo Marisa, acho que nós já respondemos Essa questão Não sei se foi sua Ela quer saber o nome Da pessoa Que cortou a perna Para poder fazer palestra Não foi só para fazer palestra Marisa Foi o Aurino Costa Ele foi o fundador Da Ação Cristã Vicente Moretti Que fica lá na Rua Maravilha Em Bangu Inclusive eles fazem um programa Aqui às sextas-feiras Às três da tarde Ele faz um programa aqui De Somos Todos Iguais Mas não foi só para fazer palestra É que as pernas Acabavam, como eram paralisadas Acabavam atrapalhando Dificultando o socorro Dificultando o trabalho dele Então isso não vale nada Melhor entrar no mundo Sem as pernas Ou sem os braços Sem os olhos Como lembra Jesus Do que isso Sem motivo de escândalo Isso é motivo de empecilho De trabalho Então ele mandou cortar E ele pensou também Naqueles que auxiliavam ele Tirando de um local para outro Perfeito Foi o Aurino Costa Que fez isso Tá bom? Um abraço para você A Natasha Aqui dele, o governador Ela pergunta Adjoma Se as partículas De um animal De um corpo De um animal Pode servir para formar Partículas materiais Pode servir para formar O corpo De um ser humano Por exemplo O carbono O oxigênio Hidrogênio O azoto Que Kardec diz lá Esses materiais decompostos Podem ser utilizados Em outros corpos? Pergunta a Natasha Olha Natasha Essas partículas Elas estão no espaço O oxigênio Hidrogênio O carbono E as outras São as quatro Substâncias simples Uma vez decomposto Qualquer tipo de corpo Seja humano Seja um animal Ele vai para o espaço Para servir para nós Agora Agora a energia Que circula no corpo Humano É diferente da energia Que circula no animal Tanto que perguntaram Certa vez Ao Divaldo Se poderia dar passe Em animais O Divaldo As coisas aconselhou Porque dependendo Da força do médico Pode matar o animal Pode matar o animal Então a energia Que é diferente Agora a substância É a mesma A mesma substância Que anima o animal É a mesma substância Que anima o corpo humano Tanto é que Muitos dos remédios Que são receitados Para os animais São remédios Que são receitados Para os homens Agora A situação energética Que é diferente O animal não tem Uma força mental Porque no homem Entra a força mental Entra o pensamento contínuo O animal não tem O pensamento contínuo O pensamento contínuo É a capacidade de pensar De mensurar Isso o animal não tem Então Que poder pode Agora Na hora de formar o corpo Na hora de formar No caso do ar Reencarnação Aí sim A energia será diferente O princípio vital Será diferente Nesses corpos Lembrando Natasha E demais ouvintes A matéria Que compõe O corpo do animal E compõe O nosso corpo É a mesma Exatamente A diferença O princípio É o mesmo Que vem do fluido Código universal Mas o oxigênio O hidrogênio Isso é matéria Entendendo que o oxigênio É matéria Oxigênio Hidrogênio Nitrogênio E todos esses gases Que é composto O nosso corpo Sai do nosso corpo Vai formar A arvorezinha Lá do cemitério Até na árvore A energia Que também funciona No caso do vegetal É diferente Você vê o seguinte Que na árvore Você corta Um gado Uma árvore Ela não morre Perfeito As pessoas até brincam Que as árvores de cemitério São bem Os frutos São bem sazonados Frondosas Miranda Responde aqui O nosso amigo Lá de Ele que não quer Ser identificado Ele disse que Há dois anos Sofreu um acidente Voltando do trabalho No qual Perdi Diz ele Perdi totalmente A visão Uma visão A visão de uma vista E a outra Só enxergo 20% Com muita dificuldade Fiz várias cirurgias De retina Eu tinha uma vida normal E de repente Me encontrei Nessa situação Como a doutrina espírita Poderá explicar Este fato Olha Todas as situações Que nos impossibilitam De desenvolver As nossas atividades Da forma como Fazíamos antes Nós que Viemos com o corpo perfeito E às vezes Perdemos determinados Órgãos Determinadas sensibilidades No mínimo É um freio Para nós Porque tem um objetivo Educativo Agora Não é fácil Estar na sua situação Só sabe quem está Mas busca Não se revoltar Busca compreender Que existe um fim útil É isso? Nas suas orações Pede a Deus Para esclarecer a você Como levar sua vida Daqui por diante De uma forma produtiva No bem Não se revolte E não se sinta excluído O Valdini Há pouco falou Vale a pena entrar na vida Sem uma perna Do que com ela mal usada Ah sim Via Ney No evangelho Ele é convidado Para curar Uma garota Que é cega E ele faz uma reflexão Em relação A verdadeira visão Então no seu caso Busca pedir forças A Deus Para saber Como viver Sua nova condição Agora É uma situação Onde você vai ficar Com a dependência relativa Porque você só enxerga 20% da outra vista Mas nessa experiência diária Procure valorizar Quem está do seu lado Aquele que pode contribuir Para que a sua vida Continue De uma forma ajustada Sem maior sobressalto Eu acredito Rapidinho Que na falta Só um minuto É que A falta gravíssima Que deve ter cometido Da retaguarda Tinha atenuante Esses 20% São as atenuantes Sim Não tirou todo Tirou parte Tirou a maior parte Foi só um freio É só um freio Um freio Com atenuantes Lembrando amigo Eu estava me contando Lembrando uma historinha Aqui do Chico Que alguém chegou Lá para o Chico E disse que tinha perdido O dedo E estava muito triste Porque tinha perdido o dedo Você tem que agradecer Porque era para perder o braço E você só perdeu o dedo Então agradeça a Deus E na experiência De profissional Que ele narra aqui Ele poderia sofrer Coisas mais graves Sim Com toda certeza E ele está aí Então talvez Companheiro Fosse para sua morte Acontecer ali E você não morreu Então você foi Poupado Digamos assim Para que isso pudesse Te servir De ensinamento E de ajuda A Maria Márcia Vasconcel Lá de Niterói Ô Márcia A sua sugestão É muito boa E eu vou levar Para o programa Sexta-feira Ouvindo você Tá Eu vou pedir Para um dos companheiros Que trabalham conosco aqui No próximo Não nessa próxima Mas numa outra semana Falar sobre o Alzheimer Que é o que você pede Para que falemos O tema que não comporta O do programa de hoje Não é o objetivo do programa Mas na sexta-feira Sim A gente conversa sobre isso Numa sexta-feira Dessa aí Tá bom A gente convida você A estar conosco também Às sextas-feiras À uma da tarde Fechamos aqui O nosso programa Agradecendo muito Ao nosso amigo do Facebook Não pudemos responder Com toda certeza Todo mundo do Facebook Não respondemos Todo mundo do WhatsApp Mas vamos fazer isso Na semana que vem Se Deus quiser Começando por vocês Obrigado a Miranda Obrigado ao Djalma Ao Michel na técnica Cheilinha no telefone A Regina lá no cafezinho Que traz o cafezinho Para a gente O Caio ali no operador De câmera do Facebook Muito obrigado A todos vocês E até o nosso próximo programa Se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro A emissora da fraternidade Apresentou Respondendo aos ouvintes Rádio Rio de Janeiro No Rio Homem sem